No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da experiência de deixar os meus filhos 100% sem tela por alguns dias. Olá, mamães e papais! Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um relato pessoal. Eu vou contar a experiência que eu tive aqui em casa, alguns dias e algumas vezes, inclusive, porque eu já fiz mais de uma vez. E é sobre um tema que eu sei que vocês se interessam bastante, que é o uso de telas. Então eu muito tenho ouvido, né, sobre o uso exagerado de telas, sobre o limite do uso de telas, sobre a diferença entre utilizar uma tela que fica longe da criança de uma tela que tá perto da criança, porque o prejuízo é diferente, principalmente pra visão, sobre quando a criança está simplesmente passiva, só assistindo quando ela tá interagindo, quando é um jogo. Então, assim, tem muito conteúdo aqui no canal já pra vocês se informarem sobre isso. Mas eu quero trazer a minha experiência pra vocês de um teste que eu fiz aqui alguns dias. Bom, os meus filhos não têm acesso liberado a telas, principalmente quando essas telas são tablet, ou celular, no caso do Léo, que já tem celular, e videogame. Eles têm um limite diário pra poder utilizar tablet, videogame, celular, que é de uma hora de segunda a sexta-feira, máximo uma hora. Mas, normalmente, eles nem têm essa uma hora, porque sempre no dia a dia se faz alguma coisa que eu acho que não deveria ter feito dentro dos nossos combinados, e eles acabam perdendo esses horários, e esse horário fica delimitado. Mas, há algum tempo, eu tive uma conversa aqui com os meninos, e nós estabelecemos um período em que eles iam ficar 100% sem utilizar videogame e iPad e celular de segunda a sexta. Mas eles utilizavam TV ainda. E aí, eu fui observando o comportamento deles, eu não vi tanta diferença, assim, no comportamento das crianças. Mas, quando eu tirei 100% telas, eu tirei o tablet, eu tirei o celular, eu tirei o videogame e eu tirei a TV. Neste período, a diferença do comportamento deles, gente, foi gritante. Eu achei que eu teria um problema sério no dia que eu decidi que eu ia tirar, eu achei que ia ter briga, que ia ter grito, que eles iam ficar me demandando absurdamente atenção, e irritados, e impacientes, e sofrendo de uma frustração, da falta daquilo. Não aconteceu. Sim, eles ficaram bravos na hora que eu falei que isso ia acontecer. Tinha um motivo pra ter tirado, isso foi uma penalidade, né, por algo que tinha acontecido aqui, que a gente havia combinado, e eles não cumpriram. Então, eu falei, a penalidade é um tempo sem tela, nenhuma, tá? Foram cinco dias, e neste período, o que que eu notei? Eles ficaram muito mais calmos. Eles ficaram chatos no início, reclamaram, brigaram, mas depois eles aceitaram. Eles brincaram muito melhor juntos entre eles. Léo e Caís são crianças que brigam muito. Por incrível que pareça, nesse período, eles se uniram, e eu vi eles brincarem juntos. Eles jogaram futebol, eles treinaram chute a gol, eles montaram Lego, eles criaram jogos deles, aquele jogo super trunfo deles mesmos. Eles brincaram entre eles. Eles se uniram para fazer coisas juntas. Reclamaram algumas vezes da falta. Ai, quero ver TV, quero isso, quero aquilo. Reclamaram, mas não foi um Deus nos acuda. Eles me respeitaram muito mais. Eles dormiram mais rapidamente à noite, quando eu disse que era o horário de ir pra cama. Então, o que eu percebi é, meus filhos se tornaram mais criativos, mais obedientes, mais tranquilos, mais unidos, brigaram muito menos. Essas cinco mudanças eu vi claramente aqui em casa, quando eu tirei 100% tela por cinco dias. Neste período desses cinco dias, eu vi essa mudança. Quando eu só tirei tablet e videogame, eu não vi essa diferença. Então, às vezes, a gente acha que os grandes vilões do comportamento da criança são os jogos. Sim, os jogos eu acho que são piores mesmo do que só assistir uma TV. Até porque a criança pode assistir algo rico e útil na TV. Só que assistir a TV, deixar a criança 100% ali, parada, imóvel, vendo algo passivamente, mata um tempo rico que essa criança pode ter fazendo outra coisa. pensando como ela vai interagir com o irmão, como ela vai resolver um problema, como ela vai criar alguma coisa. Desenvolve a criatividade dessa criança de uma forma que vocês não fazem ideia. Porque, é claro, se a gente deixar a criança usar a TV no tempo que ela estiver livre em casa, que ela não está fazendo tarefa, ela não está nas atividades extras dela, ela pode escolher assistir TV, ela vai escolher assistir TV. É mais fácil, ela não precisa pensar no que ela vai fazer. Ela senta lá e assiste. Mas quando você diz não pode utilizar, ou pelo menos algum período dentro da sua casa, você tira, ajuda muito. E quando você puder tirar 100% a tela da criança por vários dias, vocês vão ver o quanto isso faz diferença. Então hoje, no meu mundo ideal, eu diria para vocês que o que eu gostaria realmente de fazer aqui na minha casa, é tirar 100% de telas de segunda a sexta-feira. Ou de segunda a quinta, pelo menos. Durante quatro dias, meus filhos não têm tela. Neste período, eles vão ter que criar alternativas. Eles vão me demandar. Sim, eles vão demandar a minha atenção, eles vão querer fazer coisas comigo, mas nem foi tanto assim que eles me demandaram. E vou dizer, não é só o que eu falo sobre a minha experiência. Eu já vi isso de diversas amigas que compraram essa briga. Que elas chegaram para os filhos e disseram, hoje de segunda a sexta não tem mais tela. Ah, mas TV? Não. Meia hora? Não. Ah, mas... Não. Não tem mais tela de segunda a sexta-feira. E as crianças se tornaram muito mais tranquilas, muito mais calmas, muito mais criativas. E brigavam muito menos entre elas. Então fica aí uma dica. Se você não sabe mais o que fazer com seus filhos em casa, o comportamento deles desandou. Faça esse teste. Pode ser que isso ajude bastante. Hoje eu não estou mais fazendo isso, de deixar eles 100% sem telas. Mas eu estou realmente pensando seriamente em implementar isso aqui em casa. Porque eu vou ter um desconforto, uma reclamação inicial. Até porque os amigos usam, eles combinam de jogar juntos. Ou enfim, N outras situações. Mas eu tenho certeza que na hora que realmente a gente tira, sofremos um pouquinho no início. Mas depois os benefícios são incríveis. E aí, claro, no final de semana você pode liberar. Porque daí a criança pode ter um pouco mais de liberdade. Pode aproveitar um pouco do contato, com as telas. Agora você vai ver. O comportamento volta a piorar. Espero que o meu relato tenha sido útil. Quem sabe fica aí a ideia para você testar. E se você testar, já botou em prática. Ou se você já faz isso, conta aqui para mim nos comentários. Um beijo e até a próxima.